Lancei ontem aqui no canal a super prévia pra Conor McGregor vs Dustin Poirier 3, a luta principal do UFC 264 desse sábado. Nesse vídeo que você pode conferir clicando no card aqui de cima, citei as principais mudanças, adaptações que o notório precisa promover se não quiser perder pro diamante da American Top Team de novo. Só que hoje começaram a pipocar as primeiras entrevistas exclusivas de grandes veículos de comunicação com ele, né? Afim, claro, de promover o evento, que segundo o Dana White, já bateu o recorde de compras antecipadas e deve vender ao norte de 2 milhões de pacotes pay-per-view. Só abrindo um parênteses aqui, McGregor vs Habib vendeu 2.4 milhões de pacotes. Se a trilogia supera esse número, entra pra história do esporte. E quando perguntado sobre a derrota sofrida em janeiro, o notório deu algumas explicações que vão ao encontro do que disse aqui ontem e outras meio estranhas, que se ele realmente acreditar nelas, pode ter muitos problemas nesse sábado. Primeiro disse que o camp pra segunda luta com o Dutton foi 80% boxe, né? Que ele de fato tratou o cara como um aquecimento pra superluta contra o Manny Pacquiao. Essa informação é facilmente comprovável, basta reassistir o UFC 257 e constatar que o cara foi mesmo fazer uma luta de boxe. Eu disse aqui ontem, se no primeiro encontro ele desferiu 8 chutes em apenas 1 minuto de luta, no segundo foi o inverso, 3 chutes em quase 8 minutos. McGregor disse que tratou por ir como serviço dado, como teve muita facilidade em 2014 e não achou que sofreria dessa vez. O russo Artem Lobov, um dos melhores amigos do vaidoso irlandês, sem medo de represálias, já havia confirmado que pro segundo encontro ele mais brincou de iate na costa francesa do que treinou de fato. Erro crasso, pegar um lutador experiente do quilate do diamante, um dos melhores nomes que a American Top Team já produziu, com foco no Manny Pacquiao, é pedir pra se ferrar. Só que a partir daí, McGregor também entrou numa área mais espinhosa, falou ter sentido pena do Poirier, falou que não bateu tão forte em certos momentos, que aliviou, e que agora, sem a esposa e os filhos por perto, voltará a ser um animal selvagem, com instinto assassino. Todo aquele papinho motivacional que se fosse o Vitor Belfort falando, o mundo cairia em cima, mas como é o McGregor, soa tenaz, viril. Sim, tem aquela velha opinião do lendário Jorge Sampierre, né? Não importa que o motivo seja verdade, você precisa identificar um vilão, um motivo pra derrota. Até pra você se convencer que você solucionou, fez alguma coisa, pra se motivar e achar que pode bater o cara que já te nocauteou. O ponto aqui é que se McGregor não estiver mais rápido, fisicamente bem preparado e disposto a lutar MMA, não será a ausência da família por perto, a falta de pena ou a maldade que o trarão à vitória no sábado. Por fim, se enfrentar a Dustin Poirier com o foco em Manny Pacquiao foi reconhecidamente um erro, McGregor parece que vai dobrar a aposta. Abre aspas. Beleza, sua muito tradicional previsão com a confiança e agressividade de sempre, mas não parou por aí. Na sequência, McGregor garantiu que encontrará a Charles do Bromps em dezembro, no Ale Giant Stadium, estádio novinho em folha do time de futebol americano da cidade, o Las Vegas Raiders, né? Que suporta até 65 mil pessoas. E sim, ele até fez previsão de como vai terminar o próximo encontro, abre aspas. Vou dançar com os brasileiros novamente, Charles Oliveira não me impressiona, ele é muito tímido, vai sucumbir. Na conversa com o popular Stephen A. Smith, da ESPN americana, foi além, promoveu o retorno ao boxe e uma eventual segunda luta com o Floyd Mayweather. Tudo isso pode ser só papo pra atingir mais alvos e fazer a palavra circular? Sim, pode ser. Pra gente, torcedores e imprensa, é ótimo. Imagina só, Conor McGregor versus Charles do Bromps num estádio lotado perto do Natal. Quão grande seria esse evento pra nós, brasileiros, depois de tudo que aconteceu entre Conor McGregor e José Aldo, e Conor McGregor e Rafael dos Anjos, que, diga-se de passagem, foi contratado pra ser substituto nessa luta agora de sábado, né? Se der alguma zebra com o McGregor ou com o Poirier, o dos Anjos vai bater o peso e lutar. Agora, pro McGregor é muito bom que seja apenas da boca pra fora, porque se até hoje ele não enxergou o mérito e o perigo que representa Dustin Poirier, e o seu ego de fato é tão grande a ponto de achar que uma pequena diferença logística como deixar a esposa em casa vai resolver o problema, ele terá no sábado uma noite das mais longas. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessas novas entrevistas do Conor McGregor, já mirando o Charles Dubron, já atacando o campeão peso leve, o brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo se é uma coisa que faz o sangue de vocês ferver, ou vocês veem também como um grande sinal amarelo, sinal vermelho pro notório, que pra chegar lá tem que passar daqui antes, né? Como eu tô vendo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que esse sábado tem a live, tem a prévia do UFC 264 ao vivo. Eu e o Lucas Carrano estaremos aqui respondendo todas as perguntas um pouco antes do evento. 4 da tarde, 16 horas, já marca aí na sua agenda, cola aqui com a gente, a gente bate um papo até a hora de começar o evento, beleza? E ontem, claro, rolou a prévia, né? O McGregor vs. Dustin Poirier, analisei a luta, os detalhes técnicos, como é que eu acho que tá o encaixe, pra conferir. É só clicar no link aqui do lado também, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.